Pega! Você perdeu o Ladybug, finalmente! A bola do cachorro! O Félix! Ele pegou o ioiô! O que quer dizer que ele tá com os Miraculous? Finalmente, vou realizar meu maior desejo! Ladybug, tenta ficar calma! Pensa! Deve ter um jeito de recuperar o seu ioiô! Tem! Se eu me transformar e depois... Anda! É seguro aqui! Eu não sei mais! E se for uma armadilha? E se você for Félix? Tem que confiar em mim uma vez! Então que seja essa vez! Transformar... Depressa, Tiki! Ele não pode pegar todos os Miraculous! Por favor, que tenha sobrado alguns! Tem que ter alguns ainda! Relaxar! Bark, eu renuncio a você! Acabei! Tiki, transformar! Não! Não! Não sobrou nenhum! Ladybug? Eu perdi! Povo de Paris! A Ladybug prometeu proteger vocês? Ela mentiu pra vocês! Ela foi derrotada! Eu peguei todos os Miraculous dela e estou mais poderoso do que nunca! De agora em diante, eu vou atacar vocês sem trégua! Vou estar em todo canto, lendo seus pensamentos, roubando seus sonhos, usando seus maiores medos! Todo estrago que eu puder causar, eu vou causar! A menos que alguém me entregue os Miraculous da Ladybug e do Cat Noir! Eu perdi tudo! Você não me perdeu! Por que você não desiste de mim? Eu perdi todos os Miraculous e sou a pior guardiã da história! Eu queria controlar tudo! Eu não escutei você! Eu menti pra você! E eu afastei você! Sempre que me ofereceu ajuda, eu recusei! Eu fiz a maior confusão! My Lady! A gente vai recuperar eles, um por um, até o último! E não vamos deixar isso acontecer nunca mais! Você e eu? Você, a melhor super-heroína que já existiu! Eles, o povo de Paris! E eu, o seu parceiro fiel!